Amor de cozinha e também dormitórios, Roberto. Dormitório, banheiro, área de serviço, uma linha completa. Traz aqui a plantinha, a gente vai fazer um projetinho clean pra você no computador, tá certo? Vai pagar um preço legal em 6,00 reais sem juros. Vendedor alto também de treinado, montador que a gente acompanha com radinho. Ou seja, amor de cozinha é prestação de serviço total e é mesmo. E a gente tá aqui pra garantir isso. Agora, você trabalha com Toreskine e Delano. Toreskine e Delano, S.A., Rudnick, todas com muito capricho, todas com 5 anos de garantia pra você porque você quer um produto legal e quer pagar um preço legal também. Legal, olha, vamos fazer o seguinte, na linha Toreskine, o prazo de entrega tá reduzido. Minha Toreskine, prazo de entrega, campeão, não existe prazo. Assinou o projeto, de 15 a 20 dias a tua cozinha tá lá. Cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, vem, pode comprar que eu garanto. 15 a 20 dias. Exemplo de preço. Campeão. Vai. Toreskine Bali, como você tá vendo completo, acompanha a pia de inox, 6 pagamentos de R$199,00 montado na tua casa com 5 anos de garantia, qualidade Toreskine e prazo de entrega nota 10. Legal, mas aqui ó, vem nesse agora exemplo, é dormitório, é isso? Dormitório, vamos ver dormitório. Vai. Pra arrebentar, Toreskine Moema, R$189,00 no metro quadrado colocado, a cada metro tem direito a um componente, pague em 6 dias e 6 juros, também em 15 a 20 dias e te garanto que não tem esse preço, também com esse prazo de entrega. Então vem cobrar aqui do Roberto, endereço. É rua Lino Coutinho, no Ipiranga, 6163-5972. Você tem aqui na saúde, Avenida Miguel Estefano, 2060-5581-384. Ei, na Moca. Avenida Paz de Barro, 3220-274-1861. E você tem Shopping Interlagos, 567-9600, todas elas abertas domingo das 10 às 18 horas. Amor de cozinha, vem. Muito mais uma pra você, sempre.